Um abraço a todos. Estou novamente aqui no bairro São José, na rua Augusto César Pereira, quase no cruzamento com a rua Mário Zágari, local onde havia a necessidade da construção de um meio fio. Eu vou mostrando para vocês como estava a situação aqui, até na época de chuva, como ficava a casa dos moradores na rua de baixo, Maria dos Anjos, e com a água que descia da rua de cima para a rua de baixo. E vou mostrar para vocês também como ficou o trabalho realizado pela Prefeitura. É isso aí. Agradeço aos moradores Tiago e Douglas, que nos alertaram quanto ao problema. Agradeço ao engenheiro Milton Solgado, que prontamente destinou até esse local a Marcelo Medina e a sua equipe, servidores exemplares da Prefeitura. e realizaram a tarefa. Então é como eu digo, comunidade, legislativo e executivo. Parceria que deu certo. Vamos juntos!